Fica séria, cumprindo o meu papel de líder da oposição. Não podemos ficar calados quando o governador vem fazer terrorismo, onde ele desativou o hospital de campanha, que eu mesmo fui lá em Santa Rita fiscalizar. E fui palco da ação da Secretaria de Comunicação do Estado da Paraíba em mais de 50 portais, falando que eu invadi o hospital. E nenhum dos nossos colegas aqui, da base do governo, defendeu sequer a prerrogativa do parlamento, não do deputado Gilberto, e sim do parlamento, porque foi o parlamento que foi atacado. O governador atacou o parlamento, como ele já atacou por diversas vezes anteriormente. Infelizmente, ficamos só eu e a oposição defendendo a nossa prerrogativa de parlamentar, que é de fiscalizar o executivo. Infelizmente, onde estão os respiradores comprados por quase 200 mil reais para atender a população? Onde estão os respiradores? Onde está que o governo faz parte do consórcio impulsional do Nordeste, prejudicando muito assim a sua população? E as cirurgias eletivas? Que ninguém faz mais, ninguém fala mais cirurgias eletivas, porque o governador só fala em coronavírus, o que amedronta a população e não faz sequer a sua parte. Se os hospitais são superlotados, a culpa é do governador. O que ele recebeu, só do governo federal, mais de 20 bilhões, está aqui. 20 bilhões que foi recebido do governo federal, para que ele possa tomar conta. Está aqui, para que a população veja. Está aqui, população paraibana, observe o que está acontecendo. Aqui é o valor que o governo federal repassou para o estado da Paraíba. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, como eu falei anteriormente, não é aqui deputado de oposição, ou deputado de situação, mas sim o Tribunal de Contas do Estado, ele provou claramente que o governo não está tendo transparência com relação aos recursos. O que o governo fez com esses recursos? Só faz colocar a culpa no governo federal. Se quer, assumem a sua responsabilidade. Todos nós observamos que o governador, inclusive colocamos nas nossas redes sociais, deputado Ricardo Barbosa, que é nosso papel de fiscalizar e de anunciar. Ninguém fala sobre isso. O governador participou ativamente, como todos os senhores da campanha prefeito de 2020. Todos participaram efetivamente. E o governador agora dá toque de recolher para os moradores do estado da Paraíba. Fecha as escolas novamente. Fecha as igrejas novamente. Fecha o comércio novamente. Isso é um absurdo para a população. É para mostrar a ingerência do governo do estado da Paraíba. É para mostrar a sua incapacidade. Até porque, senhores parlamentares, todos nós sabemos o que aconteceu no verão passado. Chegou na saúde 134 milhões de reais, com mais de um bilhão em contratos fraudulentos. Chegou na educação, dois bilhões de contratos fraudulentos. E quando chegar na Secretaria de Infraestrutura? Quando chegar na Secretaria de Infraestrutura, é que os senhores vão observar o que é desvio de recursos públicos. Então, eu, como líder da oposição, eu tenho obrigação, deputado Wilson, não de fazer politicagem, fazer política séria. Várias obras do governo federal, o governo coloca para ele como se dele fosse. Isso não é correto.